O Grêmio passou por uma reformulação no elenco para o decorrer da temporada, o que exultou na chegada de grandes nomes, como foi o caso de Luiz Soares. Entretanto, diante das pretensões do técnico Renato Gaúcho, a diretoria vem se mantendo ativa no mercado da bola. Vale destacar, inclusive, que um dos nomes mais especulados nos bastidores do Imortal é o ex-Flamengo, Michael. Mas, com as dificuldades que a gestão vem enfrentando para contratar o ponta, a diretoria gaúcha agora busca reforçar outras posições. De acordo com informações do portal Torcedores, o Grêmio está interessado na contratação do lateral-direito Gilberto, do Benfica de Portugal. Um ponto positivo é que o jogador tem o interesse de retornar ao futebol nacional. Outras equipes também demonstraram interesse para a contratação de Gilberto, como o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O portal ainda esclarece que o rubro negro está à frente na disputa. Gilberto se destacou nas categorias de base do Botafogo, onde foi promovido para o elenco principal pelo técnico Osvaldo de Oliveira em 2021. O lateral-direito tem passagem por equipes como Internacional, Vasco e Fluminense. Além de equipes do futebol internacional, onde tem passagem sem muito destaque pelo futebol italiano onde passou por três clubes, Fiorentina, Elas Verona e Latina. Com o aval de Renato, a gestão entrará firme na concorrência para a contratação do jogador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto